3 mil, segundo o balanço do Conselho de Ministros, ainda esta terça-feira, o Governo aprovou o Plano Operacional de Produção de Alimentos. Em Conselho de Ministros esta terça-feira, o Governo Moçambicano fez o ponto de situação dos danos do Vendaval do dia 24 de outubro passado. O número de mortos subiu de 12 para 16 e há outras 23 mil pessoas atingidas. Houve ocorrência de um Vendaval que teve maior impacto na cidade e província de Maputo, tendo sido registadas 16 mortes, 10 na província de Maputo e 6 na cidade de Maputo e 168 feridos, para além de avultados danos materiais em diversas infraestruturas, afetando cumulativamente cerca de 23 mil pessoas. O Governo alerta que o mau tempo, caracterizado por chuvas, ainda vai afetar o país, em particular as províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Manica e Sofala. O Executivo diz que o Instituto de Meteorologia deve equipar-se de modo a prever a magnitude dos fenómenos relacionados com o mau tempo. Nos próximos 15 dias espera-se a ocorrência de chuvas moderadas nas províncias de Maputo, Manica, Gaza, Inhambane e Sofala e localmente fortes na província de Manica. Ainda esta terça-feira, o Governo aprovou o plano de produção de alimentos para abastecer o país e reforçar a exportação, numa altura em que se aponta o aumento da produção como saída a crise económica. O Conselho de Ministros apreciou também a proposta do Plano Operacional de Produção de Alimentos, que visa materializar as ações prioritárias dos setores agrário e pesqueiro em pelo menos três culturas prioritárias, sendo duas alimentares e uma cultura de exportação por província, bem como os mecanismos de financiamento. Neste âmbito também apreciou o Plano Operacional da Comercialização Agrícola para 2017, que visa garantir a absorção da produção agrícola pelo mercado nacional, tendo sido identificadas as perspectivas de produção por província e os principais intervenientes na comercialização. O Governo analisou também a execução orçamental do terceiro trimestre de 2016. As estradas nacionais continuam a ser corredor de morte. Em apenas sete dias, de 29 de outubro a 4 de novembro, mais de 30 pessoas morreram e outras 42 ficaram gravemente feridas, algumas das quais sem possibilidade de andar. No total, ocorreram 38 acidentes de viação, maior parte dos quais entre as 6 e as 9 horas da manhã. Os 38 acidentes provocaram um total de 33 óbitos contra 29. Tivemos ainda 42 feridos graves contra 12 e 80 feridos ligeiros contra 15. Tivemos ainda danos de matérias avultados ligeiros na sequência, portanto, desses acidentes de viação. Os atropelamentos lideram a lista dos acidentes e o excesso de velocidade continua a ser apontado como a principal causa. O excesso de velocidade, cruzamento irregular, má travessia de peão e trânsito fora da mão foram as causas que estiveram na origem dos acidentes que fizemos referência. Ainda no briefing desta terça-feira, a polícia fez saber que deteve um homem quando tentava desviar mais de 1 milhão de meticais de uma conta bancária na província de Maputo. Quantia de 1 milhão 850 mil meticais. O indivíduo foi imediatamente detido, portanto, é um nacional de 38 anos de idade e está em instrução ao processo para responder por este crime, portanto, que cometeu. De 29 de outubro a 4 de novembro, 898 pessoas foram detidas por envolvimento em 141 crimes registados em todo o país. Um delegado do MDM escapou ao rapto depois de ter sido brutalmente espancado por desconhecidos na sua residência na cidade de Chimoio. O partido associa o ato com a atual onda de intolerância política que se vive no país. Trata-se de Inácio Pangaya, delegado político do bairro Nhamadessa, na cidade de Chimoio. Pangaya, que devido aos ferimentos, ainda se encontra sob cuidados médicos, não se lembra como tudo aconteceu. Pronto, o que aconteceu é isso mesmo. Conta como é que aconteceu. Pangaya, vou contar como. A mesma. A filha conta que os indivíduos, munidos de instrumentos contundentes, começaram por vandalizar a bandeira do MDM para depois desferir golpes ao seu pai. Quando entraram em casa, tiraram a bandeira da MDM. Quando tiraram aquela bandeira aí, logo chegaram e disseram, operem os homens. Todos cercaram a casa, começaram já a tirar pedras para o meu pai. Quando começaram a tirar pedras, a minha sobrinha correu atrás daqueles moços. Pegaram aquela minha sobrinha, deram porada. Correram atrás, todos tinham catana. Começaram a tacar o meu pai atrás de casa, chegaram lá, catanaram o meu pai. Meu pai levou também catana, catanou um. Logo daí, quando eles catanaram o meu pai, logo sofreu, estava saindo muito sangue, caiu, eles pegaram, começaram a ir a puxar até no carro. Chegaram no carro, quando chegaram naquele carro aí, coziu o motor e depois daí aquele motor aí foi abaixo. Quando foi abaixo, tentaram mais e foi mais abaixo. E quando fizeram a ligação direita, a ligação direita, pegaram, subiram, levantaram o braço para a população, gente que estava aí. Havia muita gente. Aquela gente querendo tentar intervir. Logo daí, eles já mostraram a pistola. Ninguém que conseguiu entrar. O delegado provincial do MDM, em Manica, diz que motivações políticas estão por detrás do sucedido. Entendemos que tem motivações políticas, porque não estamos a perceber como uma pessoa na casa dele tranquilamente está a viver, se tem a bandeira ou não tem a bandeira, mas chegam pessoas que começam a catanar e raptam, levam para um carro. Se não fosse que o carro não tivesse avariado, neste momento estaríamos a falar outra coisa, porque simplesmente eles iam matar esse fulano, esse nosso companheiro. O quadro do MDM, ora agredido por desconhecidos, está sob cuidados médicos numa das clínicas da capital provincial de Manica. Indivíduos desconhecidos jatearam fogo e incendiaram a sede do Partido Renamo, no bairro de Matauanha, na cidade de Nambula, na madrugada desta terça-feira. A polícia avança que o ato foi protagonizado por populares agastados com a atitude dos homens armados da Renamo. O porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique, em Nambula, avança não a existirem pistas que os conduzam aos autores deste ato, mas por outro lado, Zacarias Nakut refere que se tratam de populares que agastados com a atitude dos homens armados da Renamo, decidiram vandalizar a sede daquele partido em Matauanha, em gesto de retaliação. Não temos informações de quem teria protagonizado, mas das diligências feitas pela polícia podemos apurar que se tratam de populares agastados com as ações perpetradas pelos homens armados da Renamo e acreditamos que tenham feito aquela ação como forma de retalhar as atitudes dos homens armados. Há suspeitas neste momento de quem teria vandalizado? Neste momento não temos suspeitas, tratando-se de um grupo de populares não foi possível chegar a um foco que nos desse um indiciado para responsabilizar sobre os atos. No interior da casa encontravam-se três menores que, apercebendo-se da ocorrência, procuraram debelar as chamas. A única membro do partido que falou às nossas câmeras foi reservada nas suas palavras, porém, deixou o seu sentimento. Aí até eu estou a chorar, em meia-noite. O que aconteceu? O que é que se diz? Não sei, não sei. Vivo de repente, vivo hoje. Estou triste assim. Estou a chorar. Eu estou a chorar. Na altura, quando estava a queimar a porta, estávamos nos quartos a dormir. Onde se aperceberam que estava a queimar a casa? É através do fumo que estava a sair da porta para nos quartos. Sim. E depois? Daí conseguimos acortar. Fomos acortar também um vizinho aí. Veio aqui, começamos a pôr a porta. Só vimos a porta a senter. Tem ideias de que horas é que aconteceu isto? Mas foi lá para uma hora. Embora vandalizada a sede da Renan, a bandeira deste partido político foi hasteada na manhã desta terça-feira aqui na cidade de Nampula. Dados da polícia indicam a ocorrência de um ataque na madrugada desta terça-feira contra uma locomotiva no distrito de Malema. Ao fundo, adianta que não houve registro de... O Fundo Monetário Internacional prevê a recuperação do crescimento da economia moçambicana a partir do próximo ano. Mas avança que esse crescimento poderá ser ameaçado pelos atrasos na implementação de políticas macroeconómicas, atenção político-militar e também a desaceleração do crescimento da economia mundial. Os passos, volto a dizer, estão sendo dados na direção correta. Os termos de referência, como disse anteriormente, foram aprovados. Aqui cabe especial agradecimento para a Inglésia por ter participado deste processo conosco, dentro da Procuradoria da República. O ministro Marielle foi a Londres, fez uma comunicação aos credores indicando as dificuldades fiscais que o país apresenta. Isso é realmente bastante positivo e não é trivial, como sabemos, mas esse reconhecimento é importante até para começar a buscar soluções para os problemas que se enfrentam. E os ajuntos iniciais que eu me referi anteriormente nas políticas fiscal e monetária, necessários e interessantes para as expressões externas. Eu gostaria de terminar essa apresentação com uma mensagem muito positiva. As perspectivas positivas de Moçambique, no médio prazo, estão inalteradas. Esse país tem uma tremenda capacidade de crescer e beneficiar sua população. Isso não mudou. Nós simplesmente estamos num momento complexo, um momento que há que reconhecer uma oportunidade de fazer reformas ao longo dos próximos anos, que deixe essa economia forte, e que seja essa economia preparada para aqueles fluxos que vão vir do setor de recursos naturais e tomara que venha também de outros lados da economia, outros setores da economia, e que seja um processo realmente de diversificação da economia moçambicana. Economistas dizem que o relatório apresentado pelo Fundo Monetário Internacional apresenta dados fiáveis sobre Moçambique, mas manifestam algumas reservas sobre a possibilidade da recuperação da economia começar no próximo ano, dada a profundidade dos problemas no presente. A apresentação do FMI foi brilhante porque ela foi realista. Está de consonância com tudo o que tem estado a acontecer de várias entidades. A minha dúvida, que foi aquela que eu pus ao FMI, é, usando a definição de pobreza do Amartya Sen, em que ele diz que a pobreza não é falta de dinheiro, pobreza não é falta de rendimento ou de renda. Pobreza, sim, é a falta de capacidade de aproveitar as oportunidades que temos. É a falta de capacidade de aproveitar as potencialidades que temos. Isso é que é a pobreza. A minha dúvida é se nós, os moçambicanos, teremos essa capacidade de aproveitar esta janela de médio e longo prazo para ratificar. Porque o problema não é só connosco, como viu na apresentação, só para terminar mesmo. Nós estamos com a mesma tendência da África subsaariana e há países bem piores. No caso da África do Sul, Angola e Nigéria estão em situação pior que nós. Mas o problema agora é saber se nós vamos ter a capacidade de aproveitar as oportunidades. ao estragarmos a confiança, ao estragarmos o ambiente de negócios, ao estragarmos o ambiente de investimento, o investimento colapsou. A possibilidade de revertermos esta situação, nós sabemos que tem sido muito lenta, muito difícil, porque até aqui andamos num processo de negação. E por isso eu fiquei contente, eu diria aliviado, quando o Ministro das Finanças recentemente foi lá fora reconhecer que a dívida é impagável. Agora, se ao mesmo tempo as condições de paz, as condições de ambiente de negócio não melhorar, ora, não pode melhorar se a segurança das pessoas não aumentar. E isso é a tal confiança interna. Foi feito um reparo e eu penso que o representante fundamental reconheceu que não basta a confiança externa, é preciso criar confiança interna. Penso que a apresentação foi muito esclarecedora, objetiva, aponta para alguns caminhos prováveis que possam recuperar a confiança e restaurar, portanto, os níveis de trajetória de crescimento da economia moçambicana. Embora os desafios econômicos que Moçambique enfrenta no presente ainda são críticos, são complexos, requer um conjunto de medidas de ajuste monetário, fiscal, orçamental, conducentes à estabilidade macroeconômica. Há uma perspectiva de recuperação de crescimento, mas essa recuperação de crescimento está assente em riscos muito altos. Esses riscos estão um pouco ligados com o próprio pacote de medidas que estão sendo implementados, que põem em risco o crescimento do PIB. Esse crescimento do PIB que poderá, portanto, não se observar como está a lhe observar. Mas também existem as questões processuais que têm a ver com o pacote de medidas do lado fiscal. A autoridade tributária garante que já foi resolvida a falta de impressos para o pagamento do IVA. Hoje, num congresso sobre matéria, o setor privado pediu o alargamento da isenção do IVA em toda a cadeia agrícola para estimular a produção. A denúncia dos empresários sobre a falta de impressos para o pagamento do IVA ficou resolvida nos finais de outubro. Quem o diz é o diretor adjunto de cooperação internacional da autoridade tributária que explica que a situação não afetou as contas. A situação já está regularizada. Tivemos algum problema com a impressão, mas já está regularizada. Os contribuintes estão a solicitar, estão a efetuar o pagamento do imposto sem precalço. Que justificação dá ao fato de o Estado precisar desse dinheiro do IVA e não poder contar com os impressos? Que justificação dá a isso? Eu penso que nós não chegamos ao extremo de os contribuintes não efetuarem a entrega das declarações em razão da falta de impressos. Porque, como sabemos, os impostos têm um calendário fiscal. E, face a esta questão do calendário fiscal, antes do último dia do pagamento, da entrega das declarações de pagamento dos impostos, nós já tínhamos a situação regularizada. A razão pela qual não tivemos precauços em relação à cobrança do IVA no mês de outubro. Declarações feitas num congresso sobre o IVA, onde a Confederação das Associações Econômicas pediu mais apoio ao setor da agricultura. A isenção do IVA na cadeia do setor agrário tem que ser em todas as transmissões. Ou seja, não deve ser apenas do agricultor para o processador, portanto, o produtor da farinha, mas também tem que ser até o fim. E isto permite que as transações possam fluir em toda a cadeia. Portanto, possa sair do produtor para o processador da farinha, para o produtor da bolacha, para assim, pão, assim em diante. O congresso do IVA foi organizado pela Associação Moçambicana de Jovens Contabilistas e juntou especialistas e empresários. Uma das principais recomendações é a extensão do NUID para que mais moçambicanos possam pagar imposto. Empresários nacionais não estão a aproveitar muitas facilidades para vender bens e serviços aos Estados Unidos da América. Excesso de burocracia e mau ambiente de negócios em Moçambique são alguns dos principais constrangimentos. Nos últimos dez anos, os Estados Unidos da América introduziram um conjunto de medidas para facilitar o comércio com a África, mas os empresários nacionais não aproveitam a janela. Uma das medidas foi a suspensão de taxas aduaneiras para estimular a venda de produtos a aquele país. Esta terça-feira, os Estados Unidos reuniram com o Ministério da Indústria e Comércio e a Confederação das Associações Económicas para compreender os constrangimentos enfrentados pelos empresários. O assessor sénior da CTA, Paulo Fumane, aponta o excesso de exigências norte-americanas e as barreiras ao ambiente de negócios como os principais obstáculos. Primeiro, Moçambique já exportou para os Estados Unidos, mas que nos últimos anos alguns setores pararam de exportar. É necessário trazer aqui maior dinâmica. O Estado tem estado a falar das barreiras não tarifárias às exportações. Por outro lado, também verificamos que os Estados Unidos têm suas regras de exportação muito próprias. O diretor nacional do Comércio Externo, Amilcar Aroni, confirma os problemas levantados pelo setor privado e fala de trabalhos em curso para facilitar o comércio externo. São questões ligadas ainda à logística, questões ligadas a infraestruturas, que neste momento essas questões estão sendo, digamos, tratadas a nível dos dois, do governo e da CTA como, do setor privado, como nosso parceiro. Em 2015, os Estados Unidos alargaram por mais de 10 anos o prazo do programa de promoção de exportações de Moçambique e esta terça-feira prometeram dar apoio técnico aos empresários nacionais. Penso que os desafios de Moçambique para o comércio estão na identificação de setores chaves que sejam competitivos. Já visitei algumas fábricas antes em Moçambique e hoje visitei várias outras e há setores que podem competir com os Estados Unidos, como camarão e castanha. Os Estados Unidos sugerem que os empresários moçambicanos participem em feiras de negócios nos Estados Unidos da América para melhorarem o processamento e qualidade dos produtos. Mais de 200 milhões de eleitores norte-americanos são chamados hoje a elegerem o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Uma notícia para acompanhar já a seguir a um breve intervalo. Até já. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é Afrelino. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Escutem e decidem o nosso futuro. Afrelino próprio não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que que quando Afrelino reúne Afrelino vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber. O que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento, vejam no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. A quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Monsipo junta-se a três grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso que o Estado está muito alto o bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês? Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. A maior parte... Novos tempos, novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Vem, 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 vem! Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação O País. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do Jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do Jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. A Zona Pantanal de Kuchiro, no leste de Hokkaido, é a maior do Japão com mais de 26 anos. Com paisagens deslumbrantes e rica vida silvestre, é um dos poucos lugares em que se vê de perto a natureza virgem. É também lar dos grôs japoneses de cabeça vermelha considerados sagrados. São espécies migratórias, mas esses grôs vivem em Kuchiro o ano todo. Após a famosa dança de acasalamento, os grôs vivem juntos a vida toda. São aves de alta longevidade com uma vida média de 30 anos. A longa vida e a fidelidade são motivos pelos quais eles são amados pelos japoneses como símbolo da boa sorte. Infelizmente, essas aves estão agora classificadas no mundo todo como espécies em extinção. Os grôs japoneses estão em declínio na Ásia continental, mas sua população é estável no Japão. Insetos e pequenos peixes dos rios locais são alimentos naturais dos grôs. No entanto, o desmatamento florestal e outros desenvolvimentos reduziram seu acesso a tais alimentos. Este é um problema especialmente no inverno, quando os rios congelam. Hoje, esses grôs não sobrevivem à estação fria sem assistência humana. 50 anos atrás, os esforços de um homem salvaram os grôs de se aproximar da extinção. Seu nome era Yoshitaka Ito. Ito dedicou metade da sua vida para ajudar a recuperar a população de grôs. Descobrindo um casal de aves, ele começou a alimentá-lo e levou-o a reproduzir. Os muitos anos de pesquisa de Ito formaram a base do atual trabalho de conservação. A paixão de Ito pelos grôs japoneses continua a inspirar uma nova geração. Guardas florestais se encontram no parque para proteger e estudar o ecossistema de zonas úmidas. Objetivamos fazer com que os grôs se alimentem por si mesmos. O melhor resultado será quando as aves não precisarem de ajuda. Entre os deveres de conservação dos guardas florestais, está a limpeza da vegetação e das árvores caídas nas margens do rio para que os grôs tenham acesso aos locais de alimentação. Há diversas tarefas que precisam ser feitas em campo, mas creio que o trabalho mais importante é promover uma relação mais profunda entre as pessoas e os grôs. Temos vários projetos em andamento para fazer as pessoas se interessarem pelas aves. É vital conservar o meio ambiente e trabalhar para garantir que essas maravilhosas aves sejam devidamente protegidas. O número de grôs em Kushiro tem chegado a cerca de 1.500 e eles estão atraindo visitantes de todas as partes do Japão. Graças aos esforços dos guardas florestais, a nova geração de crianças sabe por que esses grôs precisam de proteção. O fato de os grôs crescerem neste ambiente mostra que o ecossistema não é saudável. Protegê-los depende de como garantir a saúde de todo o ecossistema do Pantanal. Assim, proteger os grôs japoneses e seu hábitat natural nos leva um passo à frente para encontrar uma maneira de as pessoas conviverem com a natureza. A sobrevivência destas aves mostra que podemos viver em harmonia com a natureza. A sobrevivência destas aves e sua capacidade com a natureza. Amém. 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 Estamos de volta às notícias no Jornal da Noite e agora abrimos a janela para olharmos as eleições nos Estados Unidos da América. Mais de 200 milhões de eleitores norte-americanos são chamados hoje a elegerem o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Seis candidatos concorrem, mas a eleição é disputada por Hillary Clinton, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Partido Republicano. Os norte-americanos escolhem hoje o 45º presidente, o Senado e também a Casa dos Representantes. Neste posto de votação, 600 eleitores são chamados a exercer o seu direito de voto e logo às primeiras horas não se fizeram derogados. Já se vê aqui uma fila ou um número considerável de eleitores que vieram exercer o seu direito cívico. Donald Trump ou Hillary Clinton? O próximo presidente dos Estados Unidos da América sairá de um desses dois candidatos, apesar de haver outros quatro na corrida. Logo que abriram as urnas, os eleitores correram para votar antes de irem trabalhar. Neste posto de votação, já é setora, já havia uma fila considerável. Os assistentes do processo confirmam a identidade dos eleitores, entregam-nos o bolentim. Depois de votar, os eleitores depositam o voto nesta máquina, que na hora faz o secando do bolentim e faz a leitura do voto e já está. Para quem foi votar pela primeira vez, acredita que o seu candidato vai vencer a eleição. A really long campaign, so I think everybody's probably pretty much ready for it to be done, but I'm very anxious to see what happens tonight. I am very confident in my choice, absolutely. I, without getting too far into it, yes, I am very confident in my choice. I voted for Hillary, absolutely. My choice is better? Yeah, I think so. Yeah, I don't like sharing who I voted for, but I think that I'm pretty strong in who I voted for. I believe strongly in that, yeah. Anne Kottmann é a chefe de inspeção do processo neste posto e diz que logo na primeira hora mais de 100 pessoas já tinham votado e por isso espera uma participação acima de 70%. No estado de Wisconsin, as urnas vão encerar as urnas às 20 horas locais, 4 horas de Maputo. Espera-se que duas a três horas depois sejam conhecidos os resultados. O candidato republicano Donald Trump votou às 18 horas de Maputo, na cidade de Nova Iorque. Já a candidata Hillary Clinton votou duas horas antes, em Chapáqua, no mesmo estado de Nova Iorque. Hillary Clinton chegou ao local de votação acompanhada pelo marido e ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. A candidata do Partido Democrático cumprimentou os eleitores e foi cercada por admiradores que tentavam tirar fotografias. Com ar descontraído e sorridente, o casal cumprimentou os funcionários que estavam no local. No meio de um apertado cordão de segurança e cercado por um número considerável de profissionais de comunicação social, Donald Trump mostrou boa disposição à sua chegada ao local de votação. Acompanhado pela esposa, Melania Trump, o candidato republicano distribuiu sorrisos a algumas crianças pouco antes de saudar todo o pessoal de apoio presente no centro de votação. Entre curiosos e apoiantes, muitos tentavam com seus celulares conseguir uma imagem daquele momento de votação de Donald Trump. Os principais candidatos às presidenciais norte-americanas foram até ao último minuto da campanha eleitoral. Hillary Clinton escolheu o estado da Carolina do Norte, acompanhada por Barack Obama, enquanto Donald Trump encerrou a sua campanha em New Hampshire, ao lado da filha e do seu vice, Mike Pence. Já passava da meia-noite em Relate, Carolina do Norte, quando Hillary Clinton foi recebida pelo presidente Barack Obama perante uma grande alfação. A candidata democrata recordou neste comício agendado à última hora o que está em jogo nesta eleição. A escolha entre divisão ou unidade, entre uma economia que trabalha para todos, ou apenas aqueles no top, entre forte e forte liderança ou um canão que poderia colocar tudo em risco. So make no mistakes, our core values are being tested in this election. We know enough about my opponent, we know who he is. The real question for us is what kind of country we want to be and what kind of future we want to build for our children. Por seu turn, Donald Trump encerrou a última noite de campanha em New Hampshire e no Michigan, ao lado do governador Mike Pence e da filha Ivanka. Apostado em recuperar terreno em dois estados aparentemente inclinados para Hillary Clinton, o candidato republicano encerrou a campanha atacando a sua rival e lembrando o que sempre prometeu ao longo da corrida. Do not let this opportunity slip away. It will be the greatest vote you ever cast in your lifetime. Because together, we will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America safe again. And yes, we will make America great again. Thank you, everybody. Thank you. God bless you, everybody. God bless you. Get out and vote. To vote tomorrow. Donald Trump vai passar a noite eleitoral no hotel em Nova York com a sua mulher, Melania, e Hillary Clinton vai reunir com seus apoiantes no centro de convenções, Jacob K. Javits, também em Nova York. As eleições nos Estados Unidos da América merecerem também, portanto, análises aqui no estúdio. Após um longo processo que começou em fevereiro com as primárias, finalmente os americanos estão nas urnas esta terça-feira, 8 de novembro, para escolher o sucessor de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos da América. As urnas estão abertas nos 50 estados e no distrito de Colúmbia, apesar de alguns estados aceitarem votos antecipados. De acordo com um centro de pesquisa, mais de 225 milhões de americanos estão aptos para votar e neste ano a participação dos latinos será recorde. Espera-se que na madrugada desta terça-feira, para a quarta, seja anunciado o novo presidente. A posse será no dia 20 de janeiro. Eu recebo em estúdio agora o jornalista Jeremias Langa, figura com larga experiência e cobertura das eleições americanas, e o académico Hilário Chacat, especialista em relações internacionais, duas peças que nos vão ajudar a fazer a leitura do que estas eleições poderão ditar. Começaria por si, recebendo Jeremias, muito boa noite, bem vindo. Olhando para aquilo que é a configuração das eleições norte-americanas, explica-nos como é que funciona esse sistema de voto nos Estados Unidos da América. Muito bem, boa noite aqui ao Armínio, boa noite aos transferidores, aos Chacat também. O modelo eleitoral americano é um pouco diferente do que... Aliás, permita-me dizer que não tenho uma larga experiência. Estive uma vez nos Estados Unidos, em 2008, a cobrir as eleições que elegeram Barack Obama para o primeiro mandato. Portanto, pude adquirir um pouco deste conhecimento de como é que funciona o modelo eleitoral, que é significativamente diferente daquilo que nós fazemos. Nós temos o chamado voto universal e direto, em que o eleitor, o seu voto elege diretamente o presidente. Num sistema americano é diferente. Portanto, os americanos elegem, na verdade, um colégio eleitoral. Estes votos visam eleger um grupo de cidadãos, que são 538, que formam aquilo que se chama colégio eleitoral, os quais, a esses sim, vão depois eleger o presidente da República entre os dois candidatos. Cada Estado elege um determinado número de delegados para compor, então, este colégio eleitoral que eu me referi aqui. Este colégio eleitoral, por seu turno, elege o presidente e o vice, como mencionei aqui, dos 50 Estados. O número de representantes do colégio eleitoral depende, portanto, é proporcional à população, ou seja, quanto mais habitantes o Estado tiver, mais número de representantes no colégio eleitoral tem. Portanto, devisa, na verdade, dar esta proporcionalidade e quanto menos habitantes, menos representantes tem. E cada candidato trabalha para garantir o máximo de vitórias em Estados para congregar o maior número de representantes. E o que é que sucede? Independentemente da diferença em cada Estado, o vencedor, portanto, leva tudo, como se costuma dizer. Portanto, vamos lá supor que na Califórnia são 55 representantes que elege para o colégio eleitoral. se Hillary Clinton, por hipótese, ganhar por 51, por 49, para todos os efeitos, fica com os 55. Não há aqui uma divisão proporcional pelos próprios candidatos. Portanto, este é um modelo a partir do qual se desenrolam estas eleições nos Estados Unidos e a partir do qual vai ser o segundo. O que é que efetivamente está em jogo nestas eleições norte-americanas? Bom, para começar, temos dois candidatos. Se reparem a crítica generalizada, é que temos a escolha do candidato menos mau dentre os dois. Ou seja, a percepção que os americanos nos transmitem destas eleições é que não estão com os candidatos, vamos lá, ideais, com o que gostariam de contar. Por um lado, tem uma candidata democrata que perdeu em 2008, quando concorreu com Barack Obama e deixou algumas fissuras dentro do Partido Democrata, da forma como também ela perdeu. E é uma candidata que os americanos olham para ela como fazendo parte do sistema. E um sistema que não tem estado a produzir modelos político-econômicos que não são favoráveis a uma maioria da população. Ela é vista assim. Ela foi primeira-dama, foi senadora e depois foi secretária de Estado. Por outro lado, há um candidato pouco convencional para aquilo que é política. O Trump simboliza qualquer coisa de extraordinário dentro da política, no sentido de que é um elemento de fora visto, portanto, como um elemento fora do sistema. É uma espécie de um cheque em branco. Ele representa a incerteza. E pelos vistos entre o certo, o certo no sentido de que ele tem toda uma carreira dentro da máquina política americana, quer se goste, quer não, entre o certo e o incerto, entre um candidato que vem do sistema econômico, é um empresário, é um magnata americano, que é uma faixa significativa de eleitores que olha para o incerto como podendo alimentar aquilo que são as suas expectativas. Se reparar, o Trump tem falado no sonho americano. Os americanos vivem daquilo que nos anos 80, no auge do desenvolvimento da economia americana, é aquilo que deu um dinamismo económico enorme, transformou a economia americana na maior economia do mundo. Ah, existe o tal sonho americano. E Donald Trump reaviva, digamos, o mito deste sonho, a utopia, até essa palavra certa, a utopia deste sonho americano. É preciso lembrar que, em consequência da crise económica, os Estados Unidos sofreram de uma forma significativa na sua economia, o poder de compra de uma esmagadora maioria dos americanos foi atingido, a economia americana tem estado a crescer pouco, ainda no segundo semestre, no primeiro semestre deste ano, cresceu 1,1%. Os investimentos têm estado a baixar significativamente. A perspectiva de ter um emprego, e nos Estados Unidos ter emprego, não é ter um emprego a qualquer preço. E é esta incerteza que traz Donald Trump, que nos faz, e que me faz, aliás, questionar o Hilário Chacato, em relação, portanto, àquilo que poderão ser, portanto, as reações de Donald Trump, que já disse que, em caso, aliás, só aceita a vitória nestas eleições. O que é que se pode esperar, efetivamente, de Donald Trump, em caso, portanto, de uma eventual derrota? Permito também, em primeiro lugar, saudar aos telespectadores da STV e agradecer ao convite que me foi formulado para discutirmos esse assunto, não é, que é um assunto que interessa a todos nós. Parece que o mundo todo está parado para, portanto, analisar o que está a acontecer nos Estados Unidos da América. É preciso dizer que olhar para os Estados Unidos da América como o centro, na verdade, gravitacional da economia mundial, da política mundial. Então, por isso que todos nós estamos aqui. Não estaríamos a discutir, provavelmente, dessa forma, se estivéssemos a discutir eleições dos outros países que não têm, portanto, uma grande influência a nível sistêmico. Em relação à questão que me coloca, mas antes disso, queria agradecer ter os irmãos Languas como o colega do painel. Tenho tido ele do outro lado a entrevistar, mas hoje está aqui, portanto, a transmitir a sua experiência. Em relação à questão que me coloca, olha, o modelo político americano, penso eu, é um modelo que já amadureceu o suficiente para os candidatos estarem preparados para aceitar qualquer tipo de resultados que, portanto, forem anunciados. Então, neste momento, eu penso que o Donald Trump estava a fazer, portanto, aquilo que é um jogo político, não é? Dizendo que, olha, não vou aceitar, dizendo que, olha, eu vou ganhar. Obviamente que é um discurso de muita confiança, que é muito importante na política, mas no final do dia, se de facto a Hillary Clinton sair como a vencedora dessas eleições, o Donald Trump não terá, não será o primeiro, não é? De toda a história que nós conhecemos, de vários candidatos que já perderam as eleições, candidatos com um nome como o caso de John McCain, que é visto como um herói nos Estados Unidos da América, ele simplesmente terá que vir e felicitar, portanto, a vencedora, se for o caso, a Hillary Clinton. Permita-me que junte, portanto, o Francisco Mandelhate, agora em direto a partir dos Estados Unidos da América, para deixarmos ficar também com o espelho daquilo que está a acontecer neste momento, a partir daí do local dos fatos. Boa noite, Hermínio e Zé, boa noite aos telespectadores, também a ser os convidados aí no estúdio. Dizer que, de fato, o processo eleitoral aqui está a decorrer dentro da normalidade, e, portanto, muita gente a ir votar, relatos que não chegam através da televisão de vários Estados, e principalmente dos principais Estados, aqueles que são considerados os campos de batalha, mostra-se imagens que tudo está a decorrer normalmente, até aqui em Wisconsin, que também é um estado-chave, também o processo está a decorrer dentro da normalidade, muita gente, logo às primeiras horas, preferiu juntar-se às urnas, porque hoje não é um dia, não é friado, como acontece, não há tolerância de ponto, como acontece no nosso país, quando é dia de eleições, aqui as eleições acontecem num dia, hoje, terça-feira, e as pessoas têm que votar, depois voltam para o trabalho, portanto, logo às primeiras horas, viu-se uma enchente considerável nas mesas de voto, período da manhã, agora já estamos, são praticamente 12 e pouco, e, portanto, as pessoas também voltaram a estar na urna, porque é hora do almoço, neste momento também é uma certa enchente, portanto, o processo está a decorrer dentro da sua normalidade, e, portanto, espera-se que, de fato, até o fim do dia, portanto, até o fecho das urnas, por volta das 20 horas, pelo menos aqui em Wisconsin, mas também há outros estados que fecham as urnas um pouco mais cedo, e, portanto, espera-se que os primeiros resultados saiam a partir do momento em que pelo menos 16 estados tenham apurado, a partir daí já se tem a ideia de quem está em frente da votação ou não. Mas isso vai acontecer, provavelmente, até as 6 horas de Maputo, dada essa diferença horária que há entre Moçambique e os diferentes estados, porque aqui também há diferenças horárias dentro daqui dos Estados Unidos, e, portanto, dependendo, portanto, da hora, mas seguramente a partir das 6 horas, 5, 6 horas, já haverá os primeiros resultados e vai saber, na verdade, quem é que poderá ser o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Muito obrigado, Francisco Mandilhati, esta transmissão é direta a partir dos Estados Unidos da América. Eu perguntaria assim, Hilário, qual destes dois candidatos é o melhor candidato, diga-se, para o mundo e, em particular, para Moçambique? Pergunta difícil essa de dizer quem é o melhor candidato. Bom, há muitas perspectivas em relação à questão que coloco. A Hillary Clinton, na verdade, os dois candidatos são candidatos que surgem num contexto muito interessante, na medida em que parece ser a primeira vez que surgem candidatos do gênero. Primeiro eu digo isso porque é pela primeira vez que nós temos uma candidata, não é, pelos democratas a chegar, portanto, à nomeação pelo partido, que é a Hillary Clinton neste caso. caso a Hillary Clinton ganhe as eleições, será pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América a ter, portanto, uma presidenta, como dizem os brasileiros. Do outro lado, temos um candidato que, ele, na verdade, é do partido da direita, mas que tem alguns ideais ou algumas características dos partidos da esquerda, que é esta questão de rotura, a questão de ver, portanto, o sistema político americano como precisasse de uma mudança, uma reforma bastante profunda. Então, a forma como ele coloca as coisas apresenta, digamos, características dos progressistas, que nós conhecemos progressistas como aqueles que estão, portanto, do partido da esquerda. Então, esta é uma particularidade muito interessante. Donald Trump é visto como aquele indivíduo que diz o que se sente, o que pensa, sem rodeios e sem, portanto, calcular até as consequências daquilo que ele diz. Então, eu penso que o mundo acaba ficando com esse receio que Jeremias estava aqui a descrever muito bem, de um candidato que, de certa forma, apresenta muitas incertezas, mas, ao mesmo tempo, aparenta ter muita pujança para alterar o cenário. Ele diz que quer trazer de volta a América, portanto, aquela América com grandeza. O Joseph Knight descreve a América, na sua obra, o paradoxo do poder americano como a superpotência que conseguiu alcançar esse status quo a partir do fim da Guerra Fria. E o Donald Trump diz que vai recuperar esta América grandiosa, esta América que tem, portanto, o domínio a nível do sistema internacional. Então, em relação à pergunta que me coloca quem seria o melhor candidato para o mundo é difícil, mas, como eu dizia, Hillary Clinton tem uma vasta experiência, não é? Como alguém que esteve na Casa Branca, primeiro como primeira-dama, também esteve na Casa Branca como secretária, portanto, do Estado norte-americano, aquilo que é visto como ministro dos negócios estrangeiros. Então, ela tem uma vasta experiência e nós podemos ver isso também naquilo que é a sua postura durante este processo todo eleitoral, uma postura de muito equilíbrio, uma postura de uma senhora, de facto, que tem muita cautela naquilo que ela vai dizer ao público. Então, eu penso que Hillary Clinton, para alguns, é ideal, mas para terminar esta minha intervenção, devo dizer que os americanos têm um sistema político funcional, onde o candidato ou o presidente dos Estados Unidos da América não toma decisões assim, de uma forma aleatória, como ele quer. Nós conhecemos vários casos, como o Alder Wilson, por exemplo, quando ele propõe os 14 pontos e volta para o Congresso com a ideia de criar a sociedade das nações, o Congresso simplesmente reprovou. Então, o presidente americano sempre há um freio dentro do próprio sistema político que consegue frear todos os ânimos e penso que o Donald Trump também poderia, portanto, governar sem problema nenhum. Jeremias, vimos ali o Donald Trump, acompanhado, portanto, por uma grande legião de mídia, da mídia, portanto, no processo em que esteve a votar. Como é que o Jeremias analisa o processo, portanto, o papel da mídia nestas eleições norte-americanas? É um verdadeiro poder que está à margem deste processo de eleições, porque, dada a dimensão dos mídias americanos, são colossais. Basta olhar para a CNN, olhar para a Fox e percebe-se. E são dois mídias que estão nos antípodos um do outro. Ou seja, enquanto a CNN procura transmitir uma postura mais, de maior lisura, assumindo um e outro candidato consoante as circunstâncias, como faz o New York Times ou Washington Post, a Fox é, marcadamente, um canal dos republicanos. E faz questão de não esconder, portanto, toda a campanha, no sentido de suportar claramente o Partido Republicano e, portanto, isso fica evidente. Mas deixe-me só complementar um aspecto. Na verdade, no dia de hoje não há só uma eleição, há várias eleições, que é preciso dizer, o Chacato estava aqui a aflorar um pouco esse aspecto, para além da eleição presidencial, há uma outra eleição que é muito, é tão importante quanto a eleição presidencial, é que é a eleição para o Congresso americano. Ou seja, nesta altura, para o Congresso americano, há 34 vagas para a chamada Câmara Alta do Congresso americano, que é o Senado. Eles não realizam as eleições em simultâneo, portanto, como é típico em vários países. Há 30 vagas que estão em disputa no Senado. Ora, o Senado é dominado, nesta altura, pelos republicanos. Existe uma possibilidade real de os democratas, ganhando um número considerável destes lugares, passarem a ter maioria no... Não precisam necessariamente conquistar os 34 lugares. Ter maioria ou não ter faz toda a diferença. Basta olharmos para este segundo mandato do Presidente Barack Obama para percebermos as enormes dificuldades que ele teve para governar. Muitas das propostas políticas de Barack Obama, o Yes, we can, que eu testemunhei em 2008, não foi exatamente aquilo que se tinha sonhado, porque os republicanos controlam o Senado e bloquearam muitas propostas. Basta olharmos para o Bom Maquer, acabou por passar, mas com muitas mutilações em relação à ideia iniciada, para percebermos exatamente o papel que o Congresso tem. E há ainda as 435 vagas da Câmara dos Representantes, essas integralmente estão em disputa. Portanto, esta segunda eleição é preciso dela em conta, porque ela é determinante. Se o Presidente for democrata e tiver um Senado, sobretudo, como a maioria republicana, vai ter muitas dificuldades para governar. Muitas das propostas políticas que tem, vai ter que negociá-las com os republicanos para passarem. O que significa poder aprová-las, não da forma como as prometeu o seu eleitorado. Isto é significativo. Este é o tal jogo de poderes e contrapoderes que traz esta vitalidade no processo democrático americano. Há também estas eleições para os 12 governadores? Pois, há eleições em 12 estados para os governadores e depois para a respectiva máquina legislativa. Portanto, há várias coisas em jogo que é preciso ter em conta na forma como o modelo americano se organiza, em que o poder federal, é certo que é importante, mas os poderes estaduais são extraordinariamente poderosos no poder que comportam consigo próprios neste processo. Só como substanciar este ponto, se me permitir. Dez segundos. Ok. Eu tenho um exemplo concreto do caso. O Presidente Obama consegue um acordo com Cuba, que queria, portanto, retirar o embargo, portanto, económico, não é? As sanções económicas. Ele levou isso para o Congresso. O Congresso simplesmente reprovou isso. Então, para dizer que o Donald Trump, por mais que chegue ao poder, não vai decidir como ele está vindo aí a dizer. Existem, portanto, mecanismos que já foram criados e que é na base desses mecanismos que se governam nos Estados Unidos. Hilario Chacate, muito obrigado por ter assistido ao nosso convite neste momento de análise. Jeremias Langa vai continuar, portanto, logo a seguir a novela para análise das eleições norte-americanas aqui na STV. Nós avançamos, é, com as notícias. Hilario Clinton venceu no estádio de Dixville, a primeira a abrir as urnas esta terça-feira. A candidata democrata conquistou quatro votos contra dois de Donald Trump, localizada, portanto, no estado de New Hampshire, perto da fronteira com o Canadá. A vila de Ampshire foi a primeira a iniciar a votação. Obrigado. Portanto, localizada no norte do estado de New Hampshire, perto da fronteira com o Canadá, na vila de Dixville, Nodges, foi a primeira a iniciar a votação e já foram, portanto, encerradas as urnas. Se contassem só os votos desta pequena vila, Hilario Clinton já teria ganho as eleições presidenciais com quatro votos. Trump ficaria em segundo com dois. Houve ainda um voto em Gary Johnson e o outro em Mitt Romney. Apesar de não ser candidato nestas presidenciais, fica então o registro da primeira vitória do dia para Clinton. Fechamos assim, portanto, este olhar sobre as eleições norte-americanas, que vão prosseguir mais logo com o Jeremias Lanca. Fechamos assim.